Antes do vídeo começar, vou avisar pra você que a gente vai ter uma live no canal no dia 1º. Vai ser a nossa live do evento ao vivo, ela deve começar às 3 horas. Então marca na sua agenda, mano, fica de olho e participa da minha live que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ô, babuvinca, boasso aqui, quem fala tem gosto do vídeo de hoje e a gente tá aqui com mais um vídeo com várias teorias e vazamentos do Fortnite. Relaxa, meu amigo, que eu não vou te dar nenhum spoiler sobre o evento ao vivo. Será que eu não sei nada sobre o evento? Então a gente tem aqui teorias e como você sabe, teoria nada é oficial. A gente vai teorizar com os vazamentos e coisas que a gente tem. E uma coisa que eu ainda não tenho é o seu like. Então vai deixando seu like, meu querido, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as informações. A gente vai ter live às 3 horas aqui no canal, no dia 1º, vendo o evento ao vivo. Então eu conto com a sua presença, deixando seu alarme, vai ser a melhor live de todas. É sério, tem muitas coisas especiais que vocês vão gostar. Vai ter gift card e uma coisa que eu também tô vendo pra ter são códigos do pacote do Coringa, Última Risada. A ideia é uma galera sair com essas skins na live. Mas é aquilo, uma coisa que também peço pra você, apoie o código dengoso. Oi, galera. Bom, rapaziada, é o seguinte, como vocês viram, eu avisei vocês, as skins de futebol americano, elas chegaram na loja de itens. A gente tem todas essas skins aqui, que são skins muito bonitas. Então se você for comprar, não esquece de apoiar o código dengoso, que ajuda pra caramba. Mas eu vou enviar essa daqui, a Perita Impasses, pro Sony. Bora lá, já foi enviado. Gente, apoie o código dengoso na loja de itens e se inscreva no canal. Tamo junto, meu querido, é nóis demais, mano. E ele recebeu essa skin porque ele tá interagindo comigo no meu Instagram. Caso você queira receber skins, então vai no meu Instagram, interage comigo. Muito obrigado, Geral, que tá acompanhando, é legal pra caramba isso. Meu perfil tá aparecendo aí na tela agora, mas também tá aí embaixo na descrição. No vídeo de hoje, a gente vai falar várias e várias coisas. Uma delas é que a gente pode acabar voltando pro capítulo 1. Será que isso é possível? É uma parada que, mano, tô com uma pulga atrás da orelha, tá ligado? Não sei. Mas eu vou conversar com vocês, e aí você vai decidir se acha que sim ou não. Quem vai tá me ajudando nesse vídeo é o Sr. Leôncio. O canal dele tá aí embaixo na descrição. Vai lá e fala que você... Acha a perna dele bem peluda. Comenta isso. Ele não vai saber o que é. Aí vai ficar tipo, mano, será que minha perna é peluda mesmo? Hoje o Fortnite postou o seguinte tweet. Dica número 87 para enfrentar o Galactus. Não esqueça da sua mochila jato. Prepare-se pra batalha final. Dia 1º de dezembro às 18 horas. Com certeza eu vou tá fazendo live dessa batalha, desse evento ao vivo aqui no canal. Mas como a gente tem que se preparar pra uma batalha, eu acredito que esse evento a gente vai ter que, tipo, bater no Galactus mesmo. E nessa imagem a gente consegue ver várias coisas muito interessantes. Primeira coisa, a gente tem a Siona. Pra quem não sabe, a Siona, ela é uma personagem da nossa temporada 3. Ela era uma astronauta que basicamente tava sem casa. E como a gente já viu, como a gente sabe, o Galactus, ele já comeu um planeta. Antes dele encontrar a Fenda, ele já encontrou um planeta pra pegar as energias. Será que esse planeta seria o planeta da Siona? Isso seria legal. E ela ter aparecido nessa imagem mostra muita coisa. Além disso, a gente consegue ver vários outros personagens. Esses personagens estão de mochila jato. Isso é muito legal. A gente consegue ver que a gente vai precisar da mochila jato durante o evento ao vivo. E uma coisa que a gente consegue ver também, mas não é tão legal, é que, mano, tá tudo destruído. Se a gente for ver ali o chão, o chão inteiro tá destruído. E muito possivelmente, o mapa realmente vai ser bem destruído por conta do Galactus. Até faz sentido, mano. Eu acho que ele pode acabar vencendo. Na minha opinião, ele pode vencer isso daqui. Mas não sei como que isso vai funcionar. Só na nossa live do evento ao vivo, no dia 1º. Quanto com a sua presença nela, 3 horas, 3 e meia, a gente já deve estar começando ela. Eu tô fazendo várias coisas pra que a minha live seja uma das melhores, se não a melhor. Eu vou fazer o máximo pra poder me destacar e fazer uma live muito boa pra vocês. Mas agora vem comigo, vamos pra partida, vamos conversar um pouquinho mais sobre o futuro do Fortnite. Bora caindo aqui, rapaziada. Eu e o senhor Leôncio estamos caindo na cidade de Fontes Salgadas. E a gente vai cair aqui e vamos falar também sobre muita coisa. Leôncio, eu acho que é uma boa a gente cair junto, tá ligado? Porque eu acho que vai ter uma galera aqui. Eu tenho que acabar com você. Pega tudo, pega tudo. Vamos tentar vencer isso daqui, mano. Tombei um? Boa, já tomba, já tomba. Cuidado aí, cuidado aí. Tem gente sendo botado pra dançar. Tô contigo, cuidado você. Quer ajuda, quer ajuda? Eliminado, moleque, eliminado, mano. Beleza, calma lá. Porque tem mais gente aqui nessa cidade, a gente tá ligado disso. A gente precisa lootear caso a gente caiu ainda. Mas aí a gente já vai começar a falar das coisas, tá ligado? Porque tem muita coisa que a gente tem que falar hoje, tem coisa pra caramba mesmo. E uma delas, mano, é que possivelmente a gente pode acabar viajando no tempo. É sério, mano. A gente pode viajar no tempo. Vocês, vocês, vocês vão ver. É uma parada que pode acabar acontecendo, mano. Porque de acordo com essa imagem, que é uma tela de carregamento, a gente consegue ver algumas coisas. E nessas coisas a gente tem um buraco de minhoca. Buraco de minhoca, mano, pode ser utilizado pra gente viajar no tempo. Como também pode ser utilizado pra gente chegar em algum local mais rápido, tá ligado? Eu acho que vai ser legal. A gente tem bastante teoria, mano, do que pode acontecer. A gente não sabe ainda o que vai acontecer no evento ao vivo. Eu juro pra você, Leôncio. Seria incrível pra caramba se a gente viajasse no tempo. Qual a sua opinião sobre? Apesar de ser uma teoria, a probabilidade disso acontecer é bem alta, Dengoso. Mas bem alta mesmo, mesmo, mesmo. Todos os planos indicam uma viagem no tempo, Dengoso. Eu também acho, mano. Eu tenho certeza, na real, que a gente pode ter essa viagem no tempo mesmo. Só que o detalhe é, Leôncio, vem cá. A gente tem que eliminar a galera. Toma, tomou 50. Preciso de ajuda. Morreu um. Bota aqui comigo. Boa, tombou o outro, mano. Que isso, cara. Que susto. Nossa Senhora, você não tá ligado, mano. Eu laguei pra caramba, cara. Meu FPS caiu tudo. Não consegui acertar ninguém, mas não tem problema, não. Bom, acho que a gente precisa agora, como só tem a gente na cidade, vem comigo aqui. A gente precisa curar a nossa vida. Vamos lá no caminhão de Slurpee. Porque o caminhão de Slurpee é o local, mano. O caminhão de Slurpee é o lugar onde a gente vai conseguir curar a nossa vida. Mas ele só dá 100, né? Melhor a gente recuperar a vida antes dele de pegar o Shield? Tem barril. Vamos quebrar os barris e a gente vai falando também sobre. Mas o que acontece? A gente tem um quadro do Tony Stark, mano. Que é um quadro que fica lá em Stark, mano. E esse quadro, ele meio que tem alguns pensamentos, algumas coisas do Tony. O que acontece, rapaziada? O nosso ônibus de batalha, o novo ônibus de batalha, ele é feito de raios gama. Tipo, a energia dele é gama. Então, teve até aquela pergunta, né? Será que a gente tem raio gama suficiente? Ah, a gente vai descobrindo o evento horrível. É, a gente não sabe pra que vai servir. Mas a gente sabe que isso vai ser a nossa fonte de energia, cara. E é aquilo, né, meu amigo Leôncio? Mano, na minha opinião, eu acho que seria meio que tipo impossível, mas impossível mesmo, a gente viajar no tempo. Se a gente for ver, as paradas começaram a indicar que a gente pode viajar no tempo, mano. E é aquilo, né, Leôncio? Mano, você acha que sim ou você acha que não? Ah, com certeza. Eu acho que essa probabilidade é bem alta. Se for pro Fortnite adicionar as skins antigas, só que tipo numa nova temporada, por que eles colocariam logo numa temporada que a gente tem uma probabilidade de viajar no tempo pro passado? A última atualização, ela colocou essas skins, mas é aquilo, né, Leôncio? A gente teve três temporadas nesse capítulo, por que eles colocariam logo nesse? Só faz sentido se a gente realmente voltar pro capítulo 1 de alguma maneira, nem que seja por alguns segundos. Isso é possível. Isso é possível, também acho que é muito possível. No meio do evento ao vivo, pode ser irado. A gente vai sair um pouquinho agora das teorias que a gente fez, e agora a gente vai acabar entrando, e nada mais nada menos que as nossas afirmações, vazamentos. Porque os vazamentos, mano, eles acabam deixando a teoria cada vez melhor. E a gente só tem vazamento cabuloso, mas é cabuloso mesmo, mano. E é vazamento que, tipo, vocês vão ficar de queixo caído. Bom, de começo a gente tem que falar que o Fortnite, nessa última atualização, ele acabou atualizando algumas coisas. O que eu tô querendo dizer é que nessa última atualização, o Fortnite, ele trouxe algumas coisas diferentes pro jogo. E o que eu falo agora seriam as texturas. Detalhe é que as texturas, caras, ela meio que, tipo, ela serve pra modificar algumas coisas do jogo, né? E no caso, as texturas que foram modificadas, os arquivos que foram modificados, são arquivos bem interessantes. Um arquivo de água de quando o monstro saiu na água lá na temporada 9, durante o evento ao vivo. Não só esse também, como outros. Isso que não faz sentido na minha cabeça, cara. Os outros que eu tô falando é arquivo, tipo, o raio do monstro do pico polar contra o nosso robozão. A textura disso foi atualizada, tá ligado? A textura disso ser atualizada, mano, só mostra que pode acabar chegando. Pode ser algum vislumbre que a gente vai ter lá, tá ligado? Não sei, pode ser muita coisa pra falar real. Mas eu não acho que eles modificariam a textura do Cubo Kevin, como modificaram várias outras coisas à toa. Não tem por que ser à toa, né, Leôncio? Vamos cair entre nós, mano. Ah, só dá pra modificar o que você vai usar, né? Você não vai aí pintar a sua casa se você não for usar a sua casa mais. Exatamente, esse é o ponto basicamente, Leôncio. A gente não modificaria nada que a gente não fosse usar. Por conta disso, mano, o Fortnite acabar modificando essas coisinhas me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu falo isso porque, realmente, na minha cabeça não tem como, cara. Se eles modificaram é porque eles vão usar. E eles modificarem texturas lá dos eventos ao vivo passados é porque alguma coisa vai acontecer. Talvez a gente realmente volte pro passado. Não sei, né, Leôncio? A gente tem que ver, mano. Lembrando que aqui no canal a gente vai ter uma live do evento ao vivo. Uma live do evento ao vivo, mano, que vai ser uma live cabulosa, mano. Vai ser, tipo, a melhor live do canal disparada. Se você achou que a live do evento ao vivo, aquele lá da temporada 2, foi da hora, é porque você não viu a live desse evento ao vivo que vai ter, cara. De verdade. Eu vou fazer o meu melhor e eu tenho certeza que eu conto com a sua presença. Dia 1º, aqui no canal, fica de olho que a live vai ser aberta lá pras 3, 4 horas da tarde. Deixa aí no seu alarme, mano, porque é daqui a pouquinho. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, mano. Além da viagem no tempo, a gente tem outro vazamento. E o vazamento dessa vez, a skin do Galactus, ela acabou vazando. Só que ela, por enquanto, não parece que vai entrar na loja de itens. Ela é uma skin que vazou, só que ela vazou que nem o Miras da Sombra. Você tá ligado, né, Leôncio? Aham. Ele vazou, só que ele não tá como uma skin. Ele tá como se fosse um NPC. Por conta disso, mano, acredito que o Galactus, ele não vai chegar na loja. E esse Galactus que vazou, essa skin do Galactus que acabou vazando, ela seria o Galactus gigante mesmo que a gente vai acabar encontrando. Me diz aí, o que você achou, Leôncio? Eu achei... achei da hora essa skin. Tomara que o Fortnite coloque como uma skin mesmo, que a gente vai abrir possibilidade pra muitas outras skins, como o Thanos, por exemplo. É verdade, mano, porque é aquilo. A skin do Thanos, a gente já sabe como é no Fortnite. Ela teria uma remodelada, digamos assim. Assim como o Venom tem aí, ele do tamanho dele, pode fazer o Thanos também. Exatamente. Do tamanho do Venom, a gente poderia ter um Thanos, mano. Só que é aquilo. Meio que foi vazado, a gente não sabe. Pode ser usado pra qualquer coisa. E outra coisa que também foi vazada, mano, foi aquela arma laser, que antigamente não fazia nenhum sentido. Tipo, nenhum sentido mesmo. Pelo menos na minha cabeça, a gente não sabia onde que encaixaria uma arma laser. Só que é aí que tá, né, Leôncio? A gente tem o vazamento da temporada 5, mano. Que o Mandalorian vai tá. O Mandalorian, ele pode ser um chefão e a arma dele, a arma mítica dele, digamos assim, pode ser uma arma laser. Vai, eliminei o primeiro, mano. E você eliminou o segundo, mano. Perfeito, ganhamos isso daqui. Nossa senhora, mano. Que bom, cara. Que bom que a gente ganhou. Mas é aquilo. O que acontece? O Mandalorian, ele tem uma arma na série, que é uma arma laser super forte. E eu acredito que o Fortnite colocaria essa arma pra ser tipo um item mítico do Mandaloriano no meio do mapa. O que você achou? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu achei super interessante. Dessa vez, eu resolvi falar algumas teorias no começo e depois mostrar os vazamentos. Eu acho que fica mais legal e fortifica as teorias. Mas é isso. O vídeo, ele vai terminando por aqui. Não esquece de apoiar o Código Dengoso. Vamos ter live dia 1º do evento ao vivo. E também, quando a temporada voltar de madrugada. Quanto com a sua presença. Até a próxima, então. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.